E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo pacote de texturas para o jogo Bully. Então eu quero que vocês prestem atenção nas texturas originais, como por exemplo dentro do colégio aqui. Vocês reparem que está tudo muito simples, né? A cor, a textura, esses papéis espalhados pelo chão, tá vendo? Tudo vai ser modificado. O autor aí do novo pacote de texturas é o Will891410, que é parceiro do canal aí já há alguns anos. Então, olha só as texturas, né? Os azul e meixo, as paredes, tudo vai ser alterado por texturas em alta definição. As colunas, o desenho das colunas, né? O autor daqui, e por aí vai, ó. E lá fora também vai ser alterado o chão, ó. Essas penas no chão, as revistas aqui caídas no chão. Tá, deixa eu mostrar como que está original, tudo vai ser melhorado. Ah, os tijolos aqui, ó. Na parede, que será o trocado. E por aí vai. Vai ser adicionado até uns desenhos novos aqui, pelo chão, olha só. Isso daqui que eu estou demonstrando é o original. Para depois vocês verem como fica o... Até essas amarelinhas aqui, ó, desenhadas no chão, tá vendo? Vai ser alterado. E por aí vai, ó. As folhas caindo. A área aqui de... Se eu não me engano, aqui é uma espécie de oficina. Certo? A instalação é bem fácil, vou deixar o link aí do próprio Will. Para vocês fazerem um download. E a instalação é mais fácil ainda, tá? A área aqui do busão, aqui, ó. Onde tem um velho louco. Na vegetação, aqui, ó. Ai, cara. A vegetação também vai ser alterada. E por aí vai, já deu para ter uma noção aí, né? Então, vamos sair daqui do jogo. Olha aí a sala. Deixa eu tentar pular aqui. Ai, ai, ai. Ai, danoso. Aqui. Então, vamos lá. Após vocês fazerem o download, que o link vai estar aí na descrição. O jogo, você abre o seu jogo. E o download vai ser esse aqui, ó. BLL 31 do 12, aqui, ó. É um download do 12, não. Do 1. 31 de janeiro de 2018, ó. Foi lançado agora em 2018. Pelo Will 891410. Aqui, você vai ter a foto, ó. Vocês podem ver, ó. Tudo que vai ser alterada. Aqui, a área onde fica o velho louco, ó. Aqui, a área de mecânica da escola. Tudo vai ser retexturizado em alta definição agora, ó. A parte do colégio, o ônibus aqui, tudo. Então, cadê o download? Vocês cliquem aqui, ó. Para fazer o download. Abriu a janelinha, ó. Aqui, ó. BLL 31 do 1 de 2018. Clica aqui, ó. E aqui embaixo vai carregar, ó. 912 MB, ó. Mas faz rápido, tá? Então, como eu já tenho aqui, eu não preciso. Após o download, extraia com o WinRAR. Você vai receber esta pasta. Tá aqui. Abra de novo. E olhem aqui, ó. Mova para o local disk C2. O local disk, é aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. Abre o meu computador. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Aqui, ó. Abra aqui. Windows. Meu computador. C2 ponto. Diz colocar o C2 ponto. Abre ele aqui. Copia o que tem aqui dentro, ó. Esta pasta aqui, ó. Bull HD by Will. Copia, ó. Copiar. E colar. Ok? Tá? Colando dentro do C2 ponto. Tem que fazer isso aqui. Se não colocar isso aqui, as texturas irão ficar bugadas, ó. Porque ele vai adicionar algumas texturas novas aqui, ó. Tá vendo? Portas. Ó. Muita textura vai ser adicionada. Tá? Então, beleza. Após a cópia para a pasta C2 pontos, disco local. Vocês vão pegar a outra pasta aqui, ó. Para a pasta Stream, ó. Então, a pasta Stream aqui no seu jogo, no diretório do jogo. Abre aqui, ó. Tem o bloquinho de nota, ó. Só substituir para o... O... A pasta do jogo. Do Stream. Então, abre aqui também, ó. Os dois arquivos aqui, ó. Então, pode substituir. Se você quiser guardar esses dois arquivos, você só copia para algum outro lugar e faz um backup. Então, eu vou copiar. E... Colar. Maior, tá vendo? Ok. E um giga maior aqui, ó. Prontinho. Já está instalado o seu pacote de texturas. Muito mais fácil. Esse daqui é o que está mais completo. É o último, a versão de 2018. Bacaninha. E... Eu acho que o Will, ele é o único que fez... Uma bela modificação de texturas para... O... 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 O jogo Bully. Tá? Tem muitos vídeos tutoriais. Eu vou deixar o link do canal dele aí. Que ele já tinha postado... Umas versões anteriores do... Dos pacotes de texturas. Mas não estavam completos. O pessoal fizeram até vídeo. A Neth Novice já fez vídeo. Um... O outro carinha lá, game. Não sei das quantas também fez vídeo. Muita gente fez vídeo. Mas era dos pacotes incompletos. Esse aqui. Esse que eu estou fazendo agora. É o mais atualizado de todos. O mais completo. Então vamos ensinar o jogo. Para vocês verem como que ficou... A texturização aqui, ó. E ficou muito boa. Tudo em alta definição em HD, tá? Se você roda em 1080 pixels, vai ficar lindo aí. E... Aí está. Eita porra. Até sumiu. Então... Vamos ter aqui novas texturas já do... Nos azulejos. Como vocês podem ver aqui. Estão bem mais detalhados. No chão, ó. Os azulejos. As colunas. Estão com as texturas bem mais detalhadas. Agora novas, ó. Não dá mais aqueles riscos pretos. Então aqui no colégio aqui dentro vai estar... Muita coisa detalhada. Os armários com texturas novas em alta definição. Ah, então em vários lugares vai ter novas texturas aqui, ó. Lá fora também... Os azulejos novos nas paredes. Lá fora também vai ter novas texturas. Até a porta aqui, ó. Nova, ó. Tá vendo? Em alta definição. A textura da porta. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. O rau, a pinhova, as texturas. Olha essa porta como tá bonita agora, né? Detalhe na... Nas paredes aí. Rodapé. E do lado de fora, olha só o chão agora. Como tá muito mais detalhado. Muito mais bonita agora esse chão, não é? As revistas aqui no chão também, ó. Novas. O piso, olha aqui. O piso, olha aqui. Onde passa água. Tudo em HD. Essas texturas têm um efeito de mapping, né? Onde ela fica embaçada ao longe. Estilo GTA San Andreas também tem esses efeitos. O chão. O chão, o chão, o chão. O chão, o chão, o chão. O chão. O chão, o chão. Textura do colégio. Nova, ó. Em alta definição. As paredes, tijolos novos. A sujeira verde Das gramas aqui Então O Will teve um trabalhão pra retexturizar Tá de parabéns Pra deixar o seu jogo mais bonito Olha aqui O burral de entrada Eu não Eu não tinha reparado Nessas caveirinhas aqui Penduradas nas árvores Não me lembro se ela já tinha Mas olha só aqui A textura aqui Como está perfeita Bem realista, não é? Aqui é onde você começa o jogo praticamente As folhas no chão nova Que vai caindo Das árvores Nova aqui A textura das folhas das árvores As paredes Os tijolos Bem mais realista Olha aqui A lixeira Eu acho que é uma lixeira Isso aqui Como está bem detalhado Tudo aqui está detalhado O chão aqui Muito mais realista Os tijolos nas paredes ficaram muito bons Olha só os tijolos Deixou o jogo bem realista Aqui no quarto Aqui eu não me lembro Porque eu não vi antes Eu estou vendo que a porta foi editada Eu vou deixar um link de download aí Para quem quiser Está lá no modo antigo Ele tem também as texturas Não dessa forma de substituir Mas as texturas No canal dele Só que está tudo dividido As texturas que ele compartilhou No canal dele Aí eu a juntei em um pacote Junto com o programinha de instalação dele lá Para poder instalar também Eu vou compartilhar com vocês Mas olha só essa parede aqui Como ficou muito bonita Eu gosto de ver esses detalhes A vegetação crescendo aqui nas paredes Olha essa daqui Com os azulejos caindo Das colunas Tem até um desenho ali De um boi ali em cima A grama nova Tudo ele modificou Dá para ver Lecemente Parece que tem gramas Bem fininhas Subindo em pé Parece aquelas gramas Low pole Lá do GTA San Andreas Livraria Tudo Olha aqui Novas amarelinhas Agora que eu tinha falado Tem uns ícones aqui Com uns desenhos novos Aqui Com uns carinhas Esse daqui Acho que é do Dark Souls Deixa eu ver Tem um carinha aqui Colocou um novo Para fazer graça Do outro lado Amarelinhas Revistas E mais revistas Espalhadas Aqui E por aí vai Livraria Aqui Eu acho que ele não chegou A mexer Mas o lado de fora Aqui ficou Bacana E a área E a área lá Onde tem aquele Aquele ônibus Que mostra a vegetação Nova também Mais da frente Mais da frente Deixa eu ver Se eu lembro Aqui A área do ônibus Que vai estar tudo Modificado Esse cara Enche o saco Olha aqui A vegetação O ônibus Aqui novo E a vegetação Aqui nova Olha agora A diferença Tudo rachado Aqui Ressecado As gramas Tudo A parede Tudo novo Até lá dentro Lá onde fica O novo O cara doido Lá Te ensinando Novos golpes É retexturizado O novo Olha só Que bacana Aqui A parede E é isso aí Por aí vai também As paredes Aqui Os portões Novos Em alta definição O chão A parede suja Aqui também Tudo em alta definição Veículos Enferrujados Olha só Aqui as texturas Do metal Como está bem Realista Aqui é o galatão De lixo Aqui também Olha só Parede nova Com texturas E por aí vai Então vou mostrar Então vou mostrar Para vocês Aqui Aqui ó Que temos aqui umas novas texturas Mas não está Tão completa Igual essa daqui Que adiciona até arquivos Lá no C2 Dois pontos Esse pack de texturas Mas nem mas eu vou deixar Para download Para vocês aí Aqui ó Bully texturas Do Will É assim ó Vem todos esses arquivos Aqui Vocês vão vir aqui na pasta Do seu jogo Do seu jogo stream Copiar tudo aqui ó Aqui ó Copiar E colar Ok Dentro dessa pasta Texturas Aqui já tem umas texturas Aqui ó Isso daqui é tudo texturas Compactadas Já Do próprio Will Tem aqui o Leia Mi Que ele explica Ele fez vídeo tutorial Também E ó Após adicionar Essas texturas Você vem aqui Nessa opção Aqui ó Instala Clica nela Automaticamente Já vai instalar Dentro da pasta Word aqui Só deixar Clicou e esperar Que ele está adicionando Os arquivos Da pasta texturas Aqui dentro da pasta Word Concluiu ó Pressione qualquer tecla E já era Já está instalado E é isso aí ó Isso aqui era o método Antigo dele Vou deixar aí na descrição Também Porque vai que alguém Queira né Para Para ajudar No No Canal dele Lá no YouTube Deixa eu iniciar No canal No canal do Will Lá no YouTube Lá no canal dele Tem Todas essas Texturas Novas aí Tá Agora ó Agora eu quero que reparem Eu vou deixar Para download Porque essa textura Que eu coloquei Vai deixar O GTA Mais Completo Ainda Olha agora Aqui em cima Que não estava Texturizado Então você vai fazer Isso aí Vai adicionar Os dois pacotes Olha como ficou As paredes Agora Então o jogo Vai ficar Mais texturizado Ainda Locais que não foram Texturizados Porque eu ajuntei Os picadinhos Que ele tinha lá E Ficou agora Tudo texturizado Novo Olha só as paredes Aqui em cima Essa aqui é o segundo andar Não estava texturizado Só com o primeiro pacote Então Faz isso aí Olha aqui ó Tudo novo chão As latas de lixo Nova Vermelhinha Os armários em cima Com texturas Nova Em alta definição Os azulejos No chão Modificado Tá vendo Então já ficou Muito mais completo Você vê que está Até diferente Aqui a porta Pra poder você Identificar mais facilmente A porta do armário Que se abre Tá Esse é opcional Também né Então Adicionou mais texturas Ainda Vamos descer Aqui Pra gente ver Como é que ficou Lá embaixo Mudou também Aqui embaixo Então você pode escolher Se você quer outra Mas acabou bugando Aqui ó As colunas Aí vai depender Acabou bugando O cenário Porque eu não tinha Utilizado ainda Pra me saber Eu só ensinei Se vocês quiserem Escolher né Entre Aquela outra Lá Que ele postou Ou entre Essa outra versão Então são duas Versões O que ela está fazendo Ah mano Então São duas versões Aqui ficou bugado Então se você for Instalar essa Você não instale E a outra lá Porque acabou bugando Então vamos sair ó Ficou tudo preto Vocês vão ter que escolher Tá Mas Mas eu posso fazer assim ó Quando eu ensinei A fazer A fazer Ó Deixa eu ir lá No C2 Ponto Vou remover Aquela pastinha Bully Aqui ó Vou tirá-lo E agora Aqui no Stream aqui ó Os dois aqui Vou colocar um Backup Deixa eu ver Eu tenho um Backup Original Por essa Cadê Aqui ó Que eu fiz A cópia De duas Pastas Né Não Peraí Tá no Jogos Aqui ó Backup Aqui ó Eu sempre faço Backup Dos jogos Olha aqui Não Não é aqui É outra Aqui Jogos Esse aqui ó E tá vazio Acho que era isso Aqui então Esse aqui que é o BK Vou copiar Pular É Tá até Diferente Tamanho Então Vou colocar o Arquivo Original Sem aquela Primeira versão Aqui ó Sem essa daqui Então Aqui é o Arquivo Original De texturas Do jogo E Reestalo Somente Essas texturas E Continuar Vamos Iniciar Aqui o Jogo Pra ver Se não vai Ficar bugado Né Não vai Poder Colocar Uma Cima Da Outra Agora sim ó Olha aí ó Então ó Olha aí que bacana Agora ficou direitinho Porque eu tô vendo até a porta Lá embaixo Retexturizada Então agora você vai ter Duas opções De texturas Porque não dá pra colocar Uma por cima da outra A versão Atualizada E essa Minha versão aqui Que eu compactei Aqui os artigos Pra ele ó Porque agora Não está mais bugado Você vê tudo Aqui os armários Direitinho Então você escolhe Só muda O método De instalação Olha aqui ó A porta agora Tudo modificou Né Agora você vê As portas E as colunas Agora são de madeira Olha que bacana Ficou muito legal Apesar que eu tô achando Que essa Minha compactação Que eu fiz Com as texturas dele Parece que tá Mais completa Não tenho certeza Vocês vão instalar E testar As vezes tá Editada aqui Dentro Aqui E lá fora Não tá tão editada Igual a versão Completa Vocês vão visitar O canal dele E vê lá Nos vídeos dele As texturas Porque tá tudo Separadinho Ele compartilha Ó Já mudou tudo Até o piso Tá O piso agora Tá quadriculado Muda tudo mesmo Então as texturas São novas As caveiras Continuam penduradas As revistas Estão modificadas As árvores Ali Já estou vendo O piso novo A parede Então vocês escolham Importante que agora Vocês já sabem Como Texturizar Olha só o piso Esse aqui tá bacana Também Tá bacana Aqui é a entrada Onde você começa As folhinhas Agora estão mais simples São diferentes A árvore Também Diferente Conforme As folhas O piso Aqui Ficou muito show Importante que é Tudo do Will Ele que fez Essas texturas Novas Olha que o piso Também já muda Aqui já tem Até um símbolo Da Rockstars Aqui Que ele colocou As paredes Com os tijolos Ai Descarente O saco E vai daqui Olha a parede Aqui Olha os tijolos Da parede Quando tá bem Realista Não é E é isso aí Galera Vou deixar pra vocês Verem Como ficou Legal Aqui a texturização Nem sei Que área Ou que lugar Do mapa Que eu tô Aqui Acabei apertando Aqui Deixa eu ver Isso aqui Na parede Também As revistas As cascas De banana No chão A grama Aqui Continua Bacaninha É Mudificou Tudo Até aquela Rocha Ali A textura Da árvore Olha o clima Mudando Já ficando De noite Bacana Que muda Também Tem uma espécie De Time Seek As paredes O chão Aqui Continua Modificado Rockstar Deixa eu ver A livraria Aqui A livraria Continua Doando De jeito Muda Só a porta Mesmo Ah Não pode Já tô Apertando Duas teclas Junto Aqui Jair Você tá Pronta Pra ir Onde Que era A área Lá Do Do Ônibus Pra Tá Acho que era Pra cá Que ficava O ônibus Aqui O ônibus Portão Texturizado O ônibus Aqui Também Texturizado Texturado Já mudou Também E o chão Vamos ver Como é que tá Olha aí O chão Já também Mudou Vegetação Não tá Mais Rachado Os metal Aqui Nas paredes Então é Só vocês Escolherem Qual pacote Que vocês Querem Né Eu acho Que o E o 2018 Lá Tá Mais Leve Isso Isso Deve Tá Um Pesado Mas Também Tá Completo Textura Dos Veículos Tá Diferente Também Texturização E E Por Por Aí Vai Aqui Também Madeira E É Isso Aí Galera Beleza Então Link De Download Na Descrição Espero 5 Segundos Daí Para Ajudar O Canal Clica Em Fechar Propaganda No Canto Superior Direito E Já É Os Ferrugens Metais Estato Aqui Texturizado Também As Caveirinhas Tá Aí No Mesmo Lugar E Por Aí Vai Beleza Então Então Que Isso Aqui É Cachorro É Um Cachorrinho Olha Que Bacana É Eita Ajudiação Fui 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 Obrigado.